Quando o nosso mundo é ameaçado, uma equipe está pronta para se juntar. Ele disse jantar? Não, eu disse juntar. O meteoro está vindo bem na nossa direção. Lavaixa! Ele está emitindo um tipo de energia. Eu não fiz isso. Não brinca. Eu acho que a gente está com superpoderes. E é por isso que eu uso um capacete. Agora é hora da supervelocidade. Com uma bola de demolição. Mergulhar. Olha suas patas. Ótimo. Agora o filhote atrapalhado solta fogo pelas patas. Uma nova raça de heróis. Superpoderes são reais. Chegará pastelonas. Vamos precisar de um novo nome pra gente. Que tal Patrulha Canina? Só que... com um pouquinho a mais. Que tal... os super filhotes? Esses deveriam ser os meus superpoderes. Eu estou com tudo. Vou acabar com eles um por um. Ai meu Deus. Eu consigo falar. Eu tenho tanto a dizer. Me devolve isto. É hora do show. Hora, hora, hora. Rundinger. Ele está diferente do que eu leio. Tudo bem, filhote? Chega de brincadeira! Quando você está contra um... você está contra todos nós. Vamos lá! Agora que a gente é super, eu nunca vou conseguir dormir. Bom, você deve estar mais cansado que... Ah, só pode estar brincando. 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 Obrigado.